Monte, sai daqui, vai para lá, e tal aconteceria, Jesus falou, é isso sim ou não? Vocês estão vendo alguém mudando a topografia do mundo aí? Você já viu alguém falar assim ó, Everest, sai de onde está, vai para o Himalaia, Himalaia, toma o lugar do Monte Fugio, Monte Fugio, vem aqui para a Cordilheira dos Santos, já viu isso? Tem alguém mudando o monte por aí? Não, Jesus não está dizendo que a tua fé é pequena, ou que a minha fé é pequena, Ele está dizendo que nós não temos fé, a fé não é algo meu, sabe porquê? Porque a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, de Cristo, como que a fé surge? Ouvindo a palavra de quem? Porquê que aquele homem teve fé? Porque ele ouviu a palavra de? Cristo, a palavra de Deus, a fé é algo que Deus concede a você, não é algo que existe dentro de você ou dentro de mim, por isso eu me achego a Deus, não com fé, eu me achego a Deus, com a minha dor, com a minha angústia, aquele homem era pagão, aquele homem era idólatra, aquele homem não queria saber de Jesus Messias, mas ele foi no lugar certo, e a fé foi colocada no coração dele, depois que Cristo falou, porque quando Cristo fala, aí a fé é colocada dentro de nós, a Bíblia diz, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, se você é um homem que ora sem fé, uma mulher que ora sem fé, bem-vindo ao clube, se você sente que a sua oração não passa do teto, eu quero dizer, pega, sai e entra na fila, porque eu estou nessa fila também, a gente nem sabe o que é fé, a gente acha que fé é torcida, o indivíduo diz assim, não, eu tenho fé, eu não faço diga-se, eu tenho fé, é que vai dar certo, fé não é isso, fé é a certeza do que se espera, é a convicção do que você não vê, se você está orando, porque o teu filho está na balada de madrugada, e você continua orando, 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 angustiado, orando, angustiando, e fé é essa, fé é a certeza do que você não vê, meu filho não me ligou, meu filho não entrou em contato, era para ter voltado, mas se você tem a fé, você já entrou em descanso, porque a fé é a certeza do que se espera, é a convicção do que você não vê, se você está angustiado por qualquer problema, é porque Cristo não falou com você, porque se Cristo tivesse falado com você, você ia ter fé, e a fé produz descanso, eu quero falar para você, do poder de Cristo, quando Cristo fala, não quando o líder religioso fala aqui, é quando Cristo fala, eu conheci um homem chamado Jefferson Turbay Braga, foi meu professor de língua portuguesa, o bom que eu sei do nosso idioma, o Deus é esse homem, Jefferson Turbay Braga, esse homem na juventude, vivia vida louca, vida bandida, só droga, droga, e ele recebeu a possibilidade de ir em uma festa, em uma outra cidade, onde na festa, era proibido bebida, cigarro e comida, e ele recebeu a possibilidade de ir em uma festa, e ele recebeu a possibilidade de ir em uma festa, e ele recebeu a possibilidade de ir em uma festa, e ele recebeu a possibilidade de ir em uma festa, Obrigado.